Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar pra você como fazer um anúncio pelo Google Ads. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa de todas que precisamos fazer é acessar a nossa conta do Google Ads. Esse vídeo, eu vou ensinar você a criar a campanha do zero, porém, pra não deixar ele muito longo, alguns passos, eu apenas vou recomendar um outro vídeo pra você assistir, pois são outros passos que não tem a ver diretamente com a campanha. Então, primeira coisa, acessar o Google Ads, você já apresenta uma conta aqui, e caso você não tenha uma conta, não tenha criado no Google Ads, na descrição tem o link do vídeo ensinando a criar a conta nessa plataforma. Então, vamos acessar ads.google.com, vai abrir a página de visão geral, que é a página inicial, e aqui você tem vários botões pra criar uma campanha. Vamos aqui, onde geralmente todas as pessoas vão, no lado da esquerda vai ter a opção de campanhas, vamos clicar. Vai abrir a campanha, será mostrado todas as campanhas criadas, eu ainda não tenho nenhuma, pois essa conta é de exemplo. E o que nós vamos fazer é vir no botão mais, aí ao colocar o mouse em cima fica criar campanha, então vamos clicar. E agora vai ter um novo menu e vamos clicar nova campanha. E na página seguinte teremos o objetivo da sua campanha. E aqui existem diversos objetivos, algum deles como por exemplo, vendas. Então se você tem uma loja, uma página de vendas, uma loja online, o que for, tem a opção de vendas. Então vai ser essa campanha pra você vender. Tem a campanha de leads, onde você vai oferecer algo pra ganhar um contato de um cliente pra fazer possíveis vendas, ou algum tipo de serviço futuro, tem a opção tráfego do site. Então você tem um site que apenas que ele apareça no Google e as pessoas cliquem e acessem seu site. Tem a opção promoção de app, reconhecimento e consideração, visitas a lojas locais e promoções. Então aqui se você tiver uma loja local na sua cidade, nessa opção. E criar uma campanha sem meta, se você quiser você também pode escolher. Nesse exemplo aqui, eu vou utilizar a opção de vendas, porém a maioria dos outros é exatamente igual pra você fazer. Então vamos escolher vendas. E após você escolher a opção de vendas, vai aparecer abaixo um campo de selecionar um tipo de campanha. Existe vários tipos, o mais comum dele é o pesquisa. Porém tem a opção de rede display, onde você vai colocar uma imagem em banner de divulgação. Você pode utilizar a opção de vídeo, onde vai ser através do YouTube, então vai ter anúncios no YouTube. Tem a opção geração de demanda, que é anúncios no YouTube, no Gmail, na opção de pesquisa e outros produtos do Google. Tem a performance max, que são vários tipos de anúncios num sistema só. Tem a opção de shopping, onde você vai vender produtos. Então aqui você vai vender produtos físicos, vai aparecer quando alguém pesquisar, por exemplo, tênis de corrida. Vai aparecer esse produto na sua loja, lá no sistema de shopping do Google. Então temos essas diversas opções pra você selecionar. E pra esse tutorial, vamos deixar o sistema de pesquisa. Agora abaixo vai aparecer uma opção selecione como você quer alcançar a sua meta. E tem diversas opções, visitas ao site, ligações telefônicas, visitas à loja, downloads do aplicativo. O que nós iremos fazer é a opção visitas ao site. Basta clicar. E tem a opção de colocar a URL do seu site. Você não necessariamente precisa colocar a URL aqui. A gente vai configurar a questão de site bem mais pra frente. Então eu vou deixar aqui vazio mesmo. Mas se você quiser, você já pode deixar o seu site aqui. Que lá pra frente vai ajudar na configuração. Mas eu vou deixar vazio. Em seguida agora tem a opção escolha suas metas de conversão de vendas. E nessa opção vai aparecer alguns campos que você pode selecionar pra exibir a sua campanha pra melhor pessoa possível. Exemplo, tem a opção de compra. Onde ele vai mostrar os anúncios para as pessoas mais propensas a comprar produtos do seu site, app ou loja. E aqui tem várias. Compra de assinaturas. Adicionar o carrinho. Iniciar a finalização de compra. E você pode escolher o que desejar. Eu vou escolher a opção aqui, compra. E ele já informa que o Google Ads vai otimizar a campanha pra atingir essa meta. Pois é minha meta vender para as pessoas comprarem o que eu estou vendendo. Abaixo vai ter a opção nome de campanha. Aqui o nome da campanha é pra você identificar. Existem várias pessoas que nomeiam de uma maneira diferente. Então você tem que criar alguma maneira pra identificar que campanha você quer estar trabalhando. Que você consiga bater o olho e saber qual é a campanha. Então você pode colocar o nome que quiser. Existem milhares de técnicas. E se você for ver outros tutoriais, você vai aprender algumas técnicas de cada pessoa nomear. E vai ver qual é melhor. Basicamente você tem que nomear como você vai bater o olho e saber do que se trata aquela campanha. Eu vou dar apenas exemplo de campanha. Mas o nome você pode colocar como você quiser. É apenas pra identificação aqui no Google Ads. Em seguida vamos clicar no botão à direita Continuar. Em seguida teremos a opção de lances. E aqui ele fala em qual métrica você quer focar. Vai aparecer a opção de conversões. Porém como você está começando agora, provavelmente é o seu primeiro anúncio. Recomendo escolher a opção de cliques. Pois aqui a métrica que você quer focar em cliques. Que as pessoas cliquem no seu link e vão para a página de destino. Em seguida tem a opção de definir o limite de lance máximo de custo por clique. O que acontece é que se você não definir, pode ser que um clique seu custe. Por exemplo 10, 15, 20 ou até mais em apenas um clique. Pois o seu anúncio é exibido em forma de leilão. Ou seja, várias pessoas colocam valor. O próprio Google Ads faz um leilão e vai exibir a pessoa com maior valor naquele leilão, por exemplo. Então é sempre bom você botar um limite de quanto você quer gastar por clique. E agora como você vai definir esse limite, vai depender do tipo de campanha que você está fazendo. E você também vai poder ver os resultados. Então eu vou botar apenas de exemplo nesse vídeo, o valor de 2 reais de CPC. Que é custo por clique. Feito isso, abaixo tem a opção aquisição do cliente. E vamos deixar desmarcado a caixinha otimizar a campanha para aquisição de novos clientes. Vamos deixar desmarcado. Em seguida vamos para a opção próxima. Na página seguinte vai ter configurações da campanha e vai aparecer sistema de rede. Aqui vai rede de pesquisa e rede de display. E vai ter incluir parceiros de pesquisa do Google e incluir a rede de display do Google. Nós vamos fazer desmarcar esses dois, não vamos utilizar nenhum. Vamos descer um pouco a tela até a opção de locais. E aqui na opção de locais você vai ter que configurar para onde você quer vender. Por padrão vem como todos os países barra territórios. E então seu anúncio vai ser exibido para todo mundo. Porém geralmente você não vai querer isso. Porque senão vai talvez anunciar para as pessoas de locais que não fazem sentido. Você pode escolher a opção Brasil. Então por padrão ele vai anunciar para todo mundo no Brasil. Mas agora vamos dizer que a sua loja vende apenas para as pessoas que moram em São Paulo. Então se você anunciar aqui no Brasil ele vai anunciar para pessoas do Amazonas, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro. Só que você vende apenas para São Paulo. Então você vai estar gastando dinheiro à toa anunciando para quem não vai ver o seu site, a sua loja como uma forma de estar comprando. Então não vale a pena. Então você pode se por exemplo vender em uma região específica inserir outro local. E aqui ele vai pedir para você colocar um país, região ou CEP. Então eu vou colocar exemplo São Paulo. E a colocar São Paulo eu posso selecionar São Paulo Estado ou São Paulo Cidade. E se eu colocar São Paulo Cidade ele vai anunciar apenas para quem está na região de São Paulo. E se você quiser você pode colocar outros lugares, não tem problema. Porém isso aqui fica recomendado para você anunciar apenas na região que você quer. Se você tiver uma loja, por exemplo, ou algum serviço online que venda para todo o Brasil, você pode deixar marcado a opção Brasil mesmo. Abaixo tem a opção idiomas, vamos deixar o padrão português. Em seguida tem segmentos de público-alvo. Aqui é uma configuração importante? É. Porém se você está começando a anunciar você não precisa se preocupar. Isso aqui você vai aprender, vai testar e tudo mais. Depois de você já ter criado as suas campanhas, ter feito as primeiras vendas, receber as primeiras visitas e cliques. Então você não precisa se preocupar com essa parte de segmento de público-alvo e você pode vir a fazer futuramente. Como eu falei, é importante? É. Porém é algo mais avançado e que você não precisa para agora. Então eu vou deixar desmarcado. Opção palavra-chave de concorrência ampla. Vamos deixar desativado como já vem. E aqui tem a opção mais configurações. Se você clicar, tem a opção de rotação de anúncio. Você pode deixar priorizar os anúncios de melhor desempenho. Data de início e término. Você pode definir uma data para começar o seu anúncio e uma data para terminar. Se a data de término não estiver definida, ele vai pausar quando o seu dinheiro acabar. Ou você ir lá e pausar manualmente. Programação de anúncio. Se você quiser, você pode programar apenas, por exemplo, de segunda a sexta, ou só sábado e domingo, ou de tal dia a tal dia, ou os horários que você quiser. A opção de URL da campanha, vamos deixar em opção definida. E restrição de marca, nenhuma lista de marca foi aplicada. Perfeito. E após isso, basta vir no lado direito e configurar o botão próximo. Em seguida, vamos ter na opção de palavras-chave e anúncio. E essa aqui é a página onde, de fato, você cria o seu anúncio. Tudo que você criou agora foi apenas a preparação para vir no anúncio em si, que é onde você vai criar. E começa na opção da palavra-chave. E aqui a palavra-chave, você consegue introduzir pesquisa. Então, você consegue inserir uma URL para buscar palavras-chave, ou seja, sites ou locais que ele vai buscar as palavras-chave para essa página. Tem a opção de inserir produtos ou serviços para anunciar. Porém, o que nós vamos utilizar é inserir palavras-chave. E que fala, digite ou colhe as palavras-chave, você pode separar cada uma por vírgula ou inserir uma por linha. E uma coisa muito importante que mostra abaixo são os tipos de correspondência, ajuda a controlar quais pesquisas podem acionar seus anúncios. Então, aqui tem, se você deixar a palavra-chave vazia, sem aspas, sem conchetes, sem nada, vai ser correspondência ampla. Ou seja, ele pode usar palavras fora de ordem, dependendo do que a pessoa pesquisar. Tem a opção entre aspas, que é palavra-chave entre aspas, correspondência da frase. Então, ela vai ser, por exemplo, uma palavra exata. Então, são duas palavras, uma seguida da outra, dentro de uma frase. Ou pode ser entre, dentro dos conchetes, quer dizer, uma correspondência exata. A pessoa pesquisa digitar exatamente o que está entre dentro dos conchetes para aparecer a sua campanha. E agora, o que você vai inserir aqui na opção de palavras-chave vai depender realmente do que você pretende anunciar. Eu vou dar exemplo aqui, eu vou vender um produto. Então, eu quero que as pessoas achem a minha campanha pesquisando o tipo de produto. Eu vou dar de exemplo, tênis de corrida. Então, eu vou colocar aqui a opção tênis de corrida. E as pessoas irão ver meu anúncio se elas pesquisarem sobre tênis de corrida. E eu ainda posso botar exemplo aqui, entre aspas. Então, vai aparecer tênis de corrida. E se a pessoa pesquisar, por exemplo, tênis de corrida profissional, vai aparecer, pode aparecer meu anúncio. Eu quero anunciar apenas para esse tipo de pessoa. E como eu falei, vai variar muito do tipo de anúncio que você quer criar. Se você tem, por exemplo, uma loja e quer que as pessoas acessem a sua loja mesmo. E a sua loja vende, por exemplo, tênis. Vou usar aqui mesmo o exemplo de tênis. Mas você pode colocar, por exemplo, loja de tênis. Então, ao pesquisar por loja de tênis, essas pessoas vão ver o anúncio da sua campanha. E a questão da palavra-chave de verdade é algo que você tem que estudar bem. Então, eu recomendo que você pesquise apenas por esse termo. Como criar palavras-chave para o Google Ads. E você vai achar diversos conteúdos incríveis, ebooks gratuitos na internet sobre isso. Porém, para não deixar o vídeo muito longo, eu não vou focar exatamente nisso. E eu vou colocar, exemplo, opção tênis de corrida. E vou colocar entre conchetes, que eu só quero exibir quando aparecer a opção de tênis de corrida. E após inserir a palavra-chave ou as palavras-chave, você pode colocar quantas quiser. Podemos descer a tela até a opção de anúncios. E aqui em anúncios, o que nós iremos fazer é preencher esses dados. Então, vamos ter a URL final. E aqui nessa URL vai ser a URL da sua loja. Nesse exemplo aqui desse anúncio. Então, eu vou colocar como, por exemplo, site tutorial.com.br, que é a URL da minha loja. E aqui, por exemplo, você pode colocar https dois pontos barra barra, que é com certificado SSL, na frente da URL da sua loja. Então, esse é o link da sua loja, você colocou aqui. Agora, digamos que você quer vender um produto exato. Então, você pode, por exemplo, nesse anúncio, apenas levar para a página inicial da sua loja. E o seu cliente vai ver os produtos. Ou você pode redirecionar o seu cliente direto para a página do produto dentro da sua loja. Vou dar aqui exemplo, então. A URL vai depender da sua loja. Mas eu vou dar apenas de exemplo, barra, tênis, traço, d, traço, corrida. E aqui, então, o cliente vai ser redirecionado. A pessoa, quando clicar, vai ser redirecionado para a página do produto. Porém, como eu falei, se você quiser apenas mandar a pessoa para dentro da sua loja na página inicial, você pode deixar apenas a URL do seu domínio. Eu vou colocar direto a página do produto, pois eu quero vender esse tênis de corrida. E eu coloquei lá dentro da minha loja, como barra, tênis, traço, d, traço, corrida. Em seguida, tem abaixo a opção campo de exibição. Se você quiser, você pode colocar aqui, tênis, traço, d, traço, corrida. E aqui vai aparecer apenas no anúncio. Então, vai ser apenas visual. Em seguida, agora, vai ter a opção de títulos. E aqui são, de fato, os anúncios. E aqui, o que você vai colocar no anúncio, também conhecido como copy, pode variar um monte. Isso aqui são os textos chamativos que o seu cliente vai ver que vai fazer ele comprar. Copy é algo complicado de se fazer, pois você tem que ter um entendimento de palavras-chave, tem que testar. E fica outra dica para você pesquisar sobre copy. Então, inclusive, existe uma profissão especializada, que é o copywriter. Ele é apenas específico em criar copies para os clientes clicarem. Mas, recomendo você pesquisar de copy. E aí, você pode saber quais são as melhores palavras, ou as melhores maneiras para você anunciar. Mas, eu vou dar aqui um exemplo. Primeiro, na primeira palavra, sempre usar o que você utilizou lá como palavra-chave. Então, eu estou vendendo um tênis de corrida. Então, você pode, no título aqui, colocar tênis de corrida. E se eu sempre colocar o tênis de corrida, ele vai aparecer no meu anúncio. Então, eu coloquei aqui tênis de corrida como o título 1. E agora, você pode colocar outras palavras. Como, por exemplo, se eu estiver vendendo um produto, eu já posso colocar o preço dele para ser chamativo. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 12x. Então, 12 vezes de R$57. Então, eu coloquei aqui como 12 vezes de R$57. Então, aqui já vai ser algo chamativo. E você pode colocar outro título, como um exemplo aqui. Corra mais, canse menos. Então, vai aparecer aqui, tênis de corrida. Exemplo, corra mais, canse menos. Se for algum tênis de algum modelo específico, você pode colocar o tipo de modelo de tênis. E você pode colocar quantos títulos você quiser. Lembrando, aqui você vai colocar apenas títulos que tem a ver. Eu vou colocar aqui, exemplo, tênis profissional, que é outro título que tem a ver. E se você quiser, inclusive, o próprio Google Mostra lá em cima. Vai ter aqui, em adicionar títulos. Tem o campo ver ideias, que você pode clicar. E ele vai mostrar algumas ideias, se ele tiver. Então, aqui no caso, ele não tem nenhum título. Porém, dependendo do que você crer, ele vai ter títulos. E aqui, inclua palavras-chave bastante usadas. Tem ideias, personaliza os títulos, V e ideias. Tudo aqui, ele vai ter sistema de V e ideias. E ele pode mostrar algo para você. Porém, mais uma dica. Você pode ver que aqui, o tênis de corrida já não está mais o primeiro. Então, ele muda os locais e você pode deixar fixo. Então, aqui, tênis de corrida. Eu posso clicar e deixar fixo. E escolher a posição. Eu quero mostrar apenas na primeira posição. Então, sempre vai aparecer o tênis de corrida. Que é a minha palavra-chave principal. E agora, ele pode revezar entre o valor. Ele pode revezar entre as outras palavras. Como, corra mais, canse menos. Tênis profissional. Tudo mais. Então, ele consegue. E você consegue fixar outros títulos também. Nos locais que você achar melhor. E novamente, isso aqui é apenas um exemplo. Recomendo você estudar sobre copy. Para criar ótimos títulos. Em seguida, abaixo, agora tem a descrição. A descrição é o que vai aparecer embaixo dos títulos. Então, os títulos são mais chamativos. São maiores. E as descrições aparecem abaixo. E você precisa criar duas descrições. E elas vão alterando entre si. E que a descrição entre mesmo assunto dos títulos. Isso é copy. São palavras de persuasão. E cada produto. Cada tipo de item que você estiver vendendo. Tem palavras-chave. Tem sistemas para você. Pessoa de uma pessoa comprar. Então, eu vou colocar apenas descrições de exemplo. Coloquei aqui como, por exemplo. Domine as pistas com tênis de corrida de última geração. Oferecendo suporte e conforto. Algo simples, fácil e apenas de exemplo aqui nesse vídeo. E aqui na segunda descrição que você precisa criar. Aqui é exemplo. Tênis revolucionário. Leve, suporte e ágil. Otimiza sua corrida. Eleva a performance. Como eu falei, apenas exemplo para você criar. Descrições. Se você quiser, você pode criar mais descrição. Fica ao seu critério. Assim como você também pode fixar as descrições. Assim como eu fiz no título. Em seguida, agora abaixo tem a opção. Nome e logotipo da empresa. E aqui, ele vai basicamente utilizar. O nome da empresa. E o logotipo que você já configurou anteriormente. Então, caso você não tenha configurado. E queira colocar o nome da sua empresa. E o logotipo, você pode vir acessar o conteúdo. E vai para a página de configuração e de informação do Google Ads. E aqui ele fala, se não tiver. E você não adicionar o nome ou logotipo. O Google vai usar o URL para fazer isso. Então, vai aparecer aqui o URL. Tranquilo, isso não é muito problema. Agora, eu tenho a opção de site links. Nesse site links, você pode adicionar links abaixo do seu produto. Como se fosse um menu, por assim dizer. Com outras páginas que a pessoa pode clicar e ser direcionada. Que não tem a ver necessariamente. Ou não seja exatamente a mesma página do produto que você configurou. Eu vou deixar ignorar. É uma configuração legal. Mas são para casos específicos de campanhas. E às vezes você fazendo isso pode perder até vendas. Então, eu recomendo. Caso você esteja começando, não utilizar o sistema de site links. E com isso, basicamente, finalizamos aqui a parte de criação do nosso anúncio. É isso que você tem para criar. Se você vir aqui em cima a opção de ruim. Você não precisa se preocupar. Basicamente, esse ruim aqui é o que ele considera. E aqui, ele vai basicamente utilizar o nome da empresa. E o logotipo que você já configurou anteriormente. Então, caso você não tenha configurado e queira colocar o nome da sua empresa. E o logotipo, você pode vir acessar o conteúdo. E vai para a página de configuração e de informação do Google Ads. E aqui ele fala. Se não tiver. E você não adicionar o nome ou logotipo. O Google vai usar o URL para fazer isso. Então, vai aparecer aqui o URL. Tranquilo, isso não é muito problema. Agora, eu tenho a opção de site links. Nesse site links, você pode adicionar links abaixo do seu produto. Como se fosse um menu, por assim dizer. Com outras páginas que a pessoa pode clicar e ser direcionado. Que não tenha a ver necessariamente. Ou não seja exatamente a mesma página do produto que você configurou. Eu vou deixar ignorar. É uma configuração legal. Mas são para casos específicos de campanhas. E às vezes, você fazendo isso, pode perder até vendas. Então, recomendo, caso você esteja começando, não utilizar o sistema de site links. E com isso, basicamente, finalizamos aqui a parte de criação do nosso anúncio. É isso que você tem para criar. Se você vir aqui em cima a opção de ruim, você não precisa se preocupar. Basicamente, esse ruim aqui é o que ele considera. E na página seguinte, vamos ter a opção de orçamento. Que é selecione o valor médio que você quer gastar por dia. E aqui ele vai te dar algumas recomendações de orçamento diário. Ou seja, quanto você tem que gastar por dia. Aqui no meu, ele deu custos realmente muito grandes. Então, 464 por dia, 386, 309. E ele vai fazer todos esses cálculos baseados no que você configurou no seu anúncio. Mas eu vou dar um exemplo. Se eu ajustar 386 por dia, vai ter cliques semanais. Ou seja, a quantidade de pessoas que vão clicar no meu anúncio, ele calcula, em média, 3.700. Então, com esses 3.000, se você colocar um valor realmente muito alto, você consegue ver aqui, se desses 10% venderem por semana, talvez realmente valha a pena um valor tão alto. Mas se você está começando, acredito que você vai colocar um valor baixo. Então, vamos vir na opção definir orçamento personalizado. E aqui você pode colocar o valor que você quer gastar por dia. Vou dar um exemplo, R$30. E colocando esse valor aqui, vai ser o valor diário. Então, lembrando, diário. Então, você vai gastar por dia R$30. E o custo semanal, então, vai ser aproximadamente, aqui ele fala de 209. E vai ter a quantidade de cliques, em média, 1061. Ele está falando aqui, um CPC médio de 20 centavos. Dependendo do tipo de configuração que você fez e tudo mais, ele fala que seu orçamento é mais abaixo, comparando a outros anunciantes, e que pode afetar a performance. Mas é que você tem que anunciar com o que você tem. Não adianta você querer colocar muito dinheiro, se você tem uma reserva muito pequena, e ele vai anunciar, talvez, em 2, 3 dias, não seja o público correto. Você tem que mudar a sua cópia, ou mudar alguma coisa, e você pode acabar perdendo muito dinheiro. Então, comece com pouco. Coloque um pouco de dinheiro diário, por exemplo, uns R$20, R$30, e vai vendo como o seu anúncio vai repercutir, qual vai ser a conversão vindo dessa campanha. E depois, se você quiser, você pode aumentar o valor médio diário dessa campanha. Mas, perfeito, eu posso colocar o valor. Basta vir no lado da direita e clicar no botão Próxima. E aqui, ele vai verificar erros. Então, ele vai verificar toda a sua campanha, ver se tem algum erro, se eu tenho algum problema. Geralmente, está tudo certo, então, basta aguardar alguns minutinhos enquanto ele faz a verificação. E se tiver alguma coisa que você precisa alterar, ele já vai falar de cara, para não ter nenhum problema. E após ele verificar, ele vai informar a campanha já pode ser publicada. E aqui, vai dar uma visão geral de tudo que você configurou. Então, você pode ver aqui tudo o que você fez, e verificar se está tudo certinho. E, por fim, por último, vir no lado da direita, e clicar tanto em cima ou embaixo, no botão Publicar Campanha. Basta clicar. E ele vai estar publicando essa campanha. E, com isso, será retornado para a página de visão geral. E aqui, vai aparecer, então, um anúncio que você criou. O anúncio ainda não está publicado, e os seus clientes ainda não vão estar vendo. Pois aqui, você criou a campanha, e agora, ele vai passar por uma análise de compliance com a política. Então, vai ser verificado se o seu anúncio está tudo de acordo, se a sua campanha está tudo certinho. E, geralmente, se você seguir todos esses passos, e, é claro, não fazer nada que esteja fora das políticas do Google Ads, vai ser aprovado corretamente, e pode demorar de um a dois dias, então, você vai ter que aguardar. E, após ele ser aprovado, de fato, vai passar para as impressões, ou seja, as pessoas vão começar a ver sua campanha, e, por fim, vai ter os cliques que vai acessar a página da campanha, e tudo mais. E, com isso, você já conseguiu configurar corretamente, aqui, a sua campanha no Google Ads. E, com isso, agora, você aprendeu a como criar a sua campanha, e utilizar aqui o Google Ads. Eu espero que, realmente, esse vídeo tenha ajudado. Se lhe ajudou, peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo, e se inscreva no canal, para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo, e tchau!